Olá, seja muito bem-vindo ao canal Observatório 7, neste episódio vamos trabalhar com uma premissa um pouco diferente do costumeiro do nosso canal. Em geral, nosso canal faz um diálogo da teologia com a história, antropologia, arqueologia, filosofia, ciência e arte. Entretanto, na finalidade de observar apenas fontes históricas, sem interferência da fé religiosa, vamos buscar na história e arqueologia se estas podem nos comprovar se existiu ou não Jesus Cristo como personagem histórico. Então, independente de acreditarmos ou não de que ele era quem os evangelhos dizem que ele era. Por isso, o uso dos evangelhos ficará de fora apenas deste episódio, para que depois possamos retomar e entender melhor este assunto. Este é um capítulo especial para a construção do pano de fundo da série do canal Observatório 7, que contará a história do primeiro século da era cristã, mostrando de forma interdisciplinar e de forma simultânea os acontecimentos dentro e fora da narrativa bíblica. Se gostar, curta e se inscreva acompanhando os lançamentos através do acionar do sino de notificações. Em playlist, você acompanha esta e outras séries completas. Lembre-se que o vídeo está repleto de generalizações e simplificações. Portanto, examine nossa bibliografia nas descrições e considere que as imagens a seguir foram buscadas aleatoriamente, fora de seu contexto original e reinterpretadas em nossa própria narrativa, apenas com fins ilustrativos, a não ser quando especificado. Para entender a magnitude do problema de documentos não bíblicos sobre Jesus, basta observar a carência de fontes sobre qualquer assunto escrito nos dias de Cristo que realmente sobreviveram até hoje. Os dois escritores judeus mais famosos deste período são Filo de Alexandria, um filósofo contemporâneo de Jesus, e o historiador Flávio Joséfo, que nasceu alguns anos depois, sendo que destes Joséfo cita Jesus. Mestres ou rebeldes judeus eram tão comuns e desinteressantes que não constituíam novidade importante para os gregos e romanos. Os romanos estavam acostumados a massacrá-los sem ver neles real ameaça. E ainda mais pelo fato que Jesus nunca moveu armas contra Roma, ele não fazia qualquer diferença do ponto de vista romano até que o movimento cristão cresceu realmente, como veremos no final do primeiro século. Só para ter uma ideia da raridade de documentos desse período, MacDowell, em sua obra sobre a historicidade de Jesus, cita Valeus Paterculus, um oficial romano reformado que escreveu e publicou uma história amadora de Roma em 30 d.C., auge do ministério de Jesus, e só metade deste trabalho conseguiu sobreviver. Para um romano como Valeus, Jesus seria no máximo um rabino qualquer de uma religião que ele desprezava e que não produzia para ele qualquer interesse militar ao ponto de ele citarem seus relatos. A arqueologia encontra igual desafio. Com dois mil anos de guerra, cruzadas, saques, ocupação islâmica, é um milagre o que sobrou de registro arqueológico e histórico dos anos 30 d.C. Por exemplo, o histórico governador Pôncio Pilatos, que julgou Jesus, tem apenas uma mísera inscrição em Cesareia, contendo dois terços do seu nome. Pilatos, que foi um oficial romano importante, não tem nenhum documento como correspondências ou algo que lhe faça referência e seja original de seus dias, que tenha resistido ao tempo. Pilatos quase desapareceu da história. Imagine então Jesus, a quem sabemos que ele mesmo não escreveu nada, mas apenas seus discípulos, só algumas décadas depois, já que imaginavam que a promessa de seu retorno seria imediata. Na verdade, a arqueologia de lugares como Jerusalém é extremamente desafiadora, pois além dos séculos de guerra e hostilidades atuais, é uma cidade habitada há muito tempo e as descobertas podem estar num local que jamais será encontrado. Outro exemplo disso aconteceu em 1990, quando acidentalmente, enquanto escavavam para construir um parque aquático no sul da cidade, encontrou-se um jazigo familiar com caixas mortuárias, os ossuários. Entre elas estava uma com ossos de um homem de cerca de 60 anos. A tampa continha seu nome, José, filho de Caifás, o nome do sumo sacerdote que prendeu Jesus, segundo os evangelhos. Uma prova, inclusive com o corpo, de um personagem bíblico que viveu na exata época descrita pelo evangelho. A arqueologia é capaz de demonstrar que as pessoas com as quais Jesus conviveu são indivíduos reais e históricos, e que mesmo os famosos de seu tempo, pouca coisa sobrou deles com prova material. É por isso que Jesus é histórico e não um mito, pois rastreamos sua história e personagens em evidências extratextuais. Nem mesmo os judeus que rejeitam Jesus como Messias negam ou negaram sua historicidade. Embora os relatos que acreditamos serem sobre Jesus no Talmud, digo, acreditamos, pois as referências não são explícitas e divergem do enredo dos evangelhos, sejam bem posteriores ao primeiro século, decorrentes de tradições rabínicas, eles são textos, em geral, depreciativos sobre Jesus, algumas vezes insinuando que ele praticava bruxaria, mas em si mostram que judeus reconheciam que ele existiu como um judeu chamado Jesus, e que reuniu discípulos e, ao acusá-lo de bruxaria, os rabinos estão reconhecendo que ele fazia coisas extraordinárias, que o evangelho chama de milagres, e seus críticos chamaram de bruxaria. Para este estudo histórico, não nos interessa, de momento, o debate sobre a natureza destes milagres, mas o fato desta e de outras fontes não bíblicas reconhecerem a fama de Jesus por seus feitos extraordinários. Sabemos também que outro aspecto que não ajudou a preservação de documentos foi a intensa perseguição pela qual o cristianismo passou nos seus primeiros 300 anos de história. No mundo antigo, a maneira mais comum de combater ideias indesejadas era queimar o que se podia e nunca citar tais envolvidos, condenando-os ao esquecimento. Somando isso ao martírio, as viagens e morte dos apóstolos em terras distantes, realmente pouco material teve chance de ser preservado. Entretanto, também precisamos perceber que, no primeiro século, ninguém estava preocupado em provar a historicidade de Jesus, pois as pessoas que conheceram Jesus pessoalmente estavam vivas e testemunhavam isso. As pessoas daquela época não pensavam como nós e não tinham preocupação em guardar provas de que Jesus existiu. O debate sobre sua historicidade é uma preocupação moderna, fruto de mente iluminista, que surgiu apenas no século XVIII, depois de tudo isso e do próprio movimento de construção moderna da historiografia. Ainda assim, evidências de que até mesmo o mais famoso discípulo de Jesus existiu foram encontradas. Cafarnaum, um dos lugares mais mencionados no ministério de Jesus, tem ruínas de uma sinagoga do terceiro ou quarto século, mas, abaixo dela, as ruínas de uma sinagoga mais antiga da época de Jesus. A 30 metros desta sinagoga estão os restos da chamada Casa de Pedro. A maioria destes lugares nas terras bíblicas estão envoltos em exploração turística e recebem crédito de tradições bizantinas bem posteriores. Mas, neste caso, abaixo da igreja atual, há alicerces de uma igreja do quinto século construída em forma de octógono. Entretanto, ainda abaixo desta igreja octogonal, havia o extrato de uma igreja mais antiga e, abaixo desta, os extratos arqueológicos de uma casa residencial do primeiro século. Neste extrato da casa encontrou-se dois anzóis de pesca, potes de barro e lamparinas, que tornam possível datar o achado para a época de Jesus e Pedro. A sequência de artefatos, idade e ruínas de igrejas antigas confirmam o Itinerarium de Egeria, um documento que trazia a tradição dizendo que a casa do príncipe dos apóstolos foi transformada numa igreja. Contudo, as paredes ainda estão em pé como eram originalmente. Não há dúvida neste caso de que a igreja medieval foi construída sobre as ruínas de uma igreja cristã do primeiro século, estabelecida sobre a casa de um pescador, na exata cidade de Pedro. Não apenas confirma a realidade de um Pedro de Cafarnaum, pescador e apóstolo, mas do costume de fazer igrejas nas casas dos primeiros cristãos. A raridade dos documentos do primeiro século continuam não apenas sobre Jesus, mas no todo conforme avançamos décadas depois dos dias de Cristo. Dos anos 40, o que sobrou do mundo romano foram as obras de Pedro, fábulas deste liberto macedônico. Nos anos 50 e 60, era contemporâneo aos apóstolos, inclusive a Paulo e suas cartas, o que encontramos fora dos escritos bíblicos são os escritos de Sêneca, o escritor e tutor do imperador Nero, um poema de Lucano sobre Júlio César, fragmentos de um romance de Gaio Petrônio, algumas sátiras de Pérsio, a história naturalis de Plínio Velho, fragmentos dos escritos de Ascônio sobre Cícero, uma biografia sobre Alexandre o Magno, que por sinal já era morto há 300 anos, escrita por um desconhecido chamado Cúrcio V. A produção é tão pouca que uma prateleira pequena poderia conter a lista toda. Semelhante aos evangelhos escritos décadas depois de Jesus, o que sabemos dos governantes desta época em geral foi escrito bem depois, num espaço muito maior do que entre Jesus e a composição dos evangelhos. Estas obras romanas estão muito longe, geograficamente do epicentro da vida de Jesus. Ou seja, a história nos mostra que qualquer documento desta época é por si só muito raro. A produção literária era cara, pequena e de público restrito e não desfrutava qualquer preocupação e técnicas de preservação dos materiais usados que eram extremamente perecíveis. As chances de se preocupar em preservar relatos originais sobre um mestre judeu no canto do império é quase nenhuma. Possivelmente, nesta época, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram compostos, mas neste vídeo não estamos considerando escritos bíblicos e o faremos no próximo vídeo. Entretanto, nenhum acadêmico nega que já existia uma igreja cristã no primeiro século e se existia, sendo um movimento religioso dentro do judaísmo, que era uma religião tão austera, específica e conservadora, tal movimento teria que ter surgido a partir de um líder judeu profundamente carismático, com popularidade tal, suficiente para se desgarrar das escolas judaicas já existentes. Visto que a natureza do ensino cristão era profundamente repugnante para os romanos, como veremos a seguir, isso elimina o argumento de que o cristianismo foi inventado três séculos depois do concílio de Nicea pelo imperador Constantino. Ou o argumento usado por alguns rabinos judeus de que Jesus foi um judeu comum e sua fama e ideias foi inventada por Roma. Nos anos 60, o cristianismo já estava tão bem difundido que fontes romanas mostram que ele já era muito bem conhecido até em Roma. Presumimos que é neste tempo que devem aparecer fontes fora da Bíblia falando sobre Jesus. E é justamente agora que surge Flávio Joséfo. Críticos dizem que o testemunho de Joséfo sobre Jesus é uma interpolação tardia feita por cristãos. Entretanto, segundo o arqueólogo Rodrigo Silva, os testemunhos sobre Jesus aparecem em todos os manuscritos de Joséfo, mesmo os mais antigos. E se fosse uma interpolação, encontraríamos variantes sem este testemunho. O debate com críticas e refutações sobre Jesus em Joséfo é longo e não cabe neste vídeo, mas pode ser consultado na obra de Josh MacDowell. Ele andou entre nós. Segue-se o principal relato de Joséfo em seu livro Antiguidades. Por este tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar homem, pois ele era o brador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade. Coisas estranhas. Que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado chamado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham o respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Em Antiguidades Judaicas, Joséfo também cita a morte de Tiago e o chama de irmão de Jesus. Sabemos que Tiago era o grande nome na liderança dos cristãos de Jerusalém, até ser martirizado. E aqui temos o reconhecimento de um familiar de Jesus, que também pode ter sido encontrado pela arqueologia. Embora controverso, o ossoário de Tiago traz a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tanto Joséfo quanto este artefato apontam para a existência real de um líder cristão em Jerusalém, que era da família de Jesus e foi vítima de perseguição e martírio. Nos anos 70 e 80, continuamos vendo a raridade de documentos sobreviventes. Restam poucos documentos do mundo romano. A não ser algumas sátiras, uma obra sobre oratória de Tácito, que na década seguinte seria o grande escritor romano, e no futuro veremos reconhecendo a historicidade de Jesus. Desta época, encontramos uma referência histórica de um sírio politeísta chamado Marabar Serapion, que escreve da prisão ao seu filho, fazendo-o refletir que cada povo que rejeitou a sabedoria, matando seus sábios, sofreu o castigo dos deuses. Como exemplo, ele cita Sócrates, Pitágoras e o rei sábio dos judeus, dizendo que por ter matado este rei sábio, pouco depois os judeus foram castigados e desterrados de sua pátria. Não estamos aqui dizendo que o raciocínio dele era correto, apenas notando que fora dos círculos judaicos e cristãos do primeiro século, já existia, até entre um prisioneiro dos anos 70, o conhecimento de que um homem chamado Jesus foi um sábio, foi chamado de rei dos judeus e foi condenado à morte. O texto também mostra que os pagãos reconheciam que judeus o rejeitaram e que corria a teoria de que, por isso, Deus abandonara Jerusalém nas mãos dos romanos que a destruíram. Este sírio não era um cristão e escrevia poucos anos depois da destruição de Jerusalém, quando poderia perfeitamente ter questionado a existência histórica de Jesus e não o fez, pois vivia entre testemunhas oculares que o conheceram. Ou seja, a fama de Jesus era historicamente tão reconhecida que até um pagão pode usar Jesus como exemplo de seu raciocínio, porque sua história era imensamente popular até fora dos círculos judeus e cristãos. Nos anos 90, os cristãos estavam proscritos de Roma, portanto fora do foco romano de autores como Estácio, Quintiliano, Tácito e Juvenal, que produziam pouca coisa nesta década, entre elas poesias, sátiras e obras sobre oratória. Entretanto, no início do próximo século, o cristianismo vinha crescendo tanto que levantou questões sobre como os romanos deveriam lidar com eles, e podemos rastrear um conjunto de textos sobre este debate. O teor negativo das referências extrabíblicas a Jesus é outra prova de sua historicidade, pois demonstra que não havia interesse em forjar os fatos que, como veremos, concordam inclusive com os evangelhos. O primeiro documento é a carta de Plínio o Jovem, composta em 112 d.C., quando ele era governador da Bitínia e do Ponto, no norte da Ásia Menor. Ele escreve ao imperador Trajano, pedindo conselhos sobre como lidar com os cristãos, descrevendo suas práticas como supersticiosas, que se reuniam antes da luz de certo dia. Cantavam hinos a Cristo, como se ele fosse um deus, e comiam uma refeição simples. Plínio descreve como torturou diaconisas cristãs em busca de informações, e como o cristianismo se alastrava rapidamente em toda a sociedade, levando-o ao abandono dos templos pagãos e todo o mercado ao qual tais templos movimentavam. A seguir, temos a carta de Cornélio Tácito, composta em 116 d.C., que descreve como o incêndio de Roma, ocorrido meio século antes. Nero, buscando bodes expiatórios para o incêndio, culpou os cristãos, considerando-os abomináveis pelos romanos. Plínio descreve como eles receberam este nome em honra a Cristo, ao qual ele reconhece como figura histórica que viveu na época do imperador Tibério e foi condenado por Pilatos. A seguir, ele descreve como Nero torturou seus seguidores em Roma. Também temos a carta de Serênios, pro cônsul da Ásia, pedindo conselhos a Trajano, semelhante à carta de Plínio, e o escrito de Suetônio, em 120 d.C., que fala sobre a expulsão dos judeus de Roma, instigados por Crestos, ao qual acredita-se que seja a corruptela do nome Cristo. Ainda outro documento é de Luciano de Samosata, satirista grego, em 170 d.C., ridicularizando os cristãos por pensarem que adquiriram a imortalidade ao adorar um homem que foi o fundador de seus rituais e que foi crucificado. Menciona que seus adeptos desprezam os bens materiais considerando propriedade comum e adorando este sábio crucificado, seguindo as suas leis. Estes relatos são muito interessantes porque comprovam historicamente que o cristianismo se desenvolveu exatamente como narrado no livro de Atos, incluindo hábitos descritos como o desapego das posses partilhadas na comunidade, a adoração de Cristo como divino e a historicidade de seu fundador, executado por Pilatos, uma autoridade romana reconhecida por eles e comprovada pela arqueologia. Com base em todos estes achados de documentos e da arqueologia, podemos concluir que Jesus Cristo foi inequivocamente um personagem histórico que viveu e ensinou na Judéia dos anos 30, sendo condenado à morte e do qual veio um movimento de seguidores que cresceu rapidamente nos próximos 30 anos, espalhando-se pelo mundo romano. Quanto a estas conclusões, nenhum estudioso e acadêmico nega e todos reconhecem inequivocamente a historicidade do homem Jesus, independente de crer ou não em sua mensagem. Podemos notar ainda que, a despeito de ser verdade ou mentira, muito cedo, a fama de sua sabedoria, morte na cruz, ressurreição, milagres e costumes cristãos relatados no Novo Testamento, já eram conhecidos tão antigamente quanto o próprio cristianismo que foi perseguido por 300 anos. Uma vez que concluímos a historicidade de Jesus, a fé é uma opção sua? Mas de onde vem a fé daqueles que creem nos ensinos deste homem que realmente existiu na história? Cristãos baseiam sua fé nos Evangelhos e no Novo Testamento. O quanto podemos confiar na integridade destes documentos? Eles possuem alguma historicidade? Este é o tema para os próximos vídeos. O que é o que é o que é o que é o que é?